Reconhecimento Reconhecimento A gente fica emocionado Porque eles tiveram junto com a gente a dificuldade também Eles caíram com o time Agora eles voltaram com o time Voltaram com o time e foi campeão Parabéns pra torcida Parabéns pra imprensa que ajudou muita gente Que acreditou no projeto nosso Iniciamos um trabalho meio agarrado Mas Deus pôs a mão e a vitória veio O campeonato veio pra coroar tudo Então parabéns pra todo mundo Ninguém acreditava, né? Você Sair de um campeonato, cair e voltar No outro ano, isso é difícil acontecer Eles deram sorte que Deus pôs a mão Contrataram certo Trouxeram jogadores certo Contrataram a comissão técnica de causar inveja Eu cheguei depois Eu vim só completar, agora O pessoal que tava aqui, parte física O pessoal da cozinha, o roupeiro nosso Motorista de ônibus, juntou Todo mundo, preparador físico Então assim, parabéns porque eles souberam Contratar jogadores de comissão técnica Falar individualmente pra mim é uma coisa muito importante É bom pro currículo do treinador ser campeão brasileiro Né? Isso vai entrar pra história E ninguém apaga mais Então assim, e trazer isso tudo aqui pra Varginha, né? Então o torcedor abraçou a nossa ideia A cidade abraçou a nossa ideia E Deus mais uma vez colocou a mão dele sobre nós E a conquista veio Parabéns pra todo mundo E aí E aí E aí E aí O que é isso?